Quer conhecer um pouquinho da história da K-Perfil Portas? Vá agora no site kperfil.com.br Lá você descobre que tem vários modelos e através da fábrica escolhe cores também, né Gabriela? Uma variedade de cores, não só essas que estão aqui nesse mostruário, mas temos outras e trabalhamos com essas micro perfuradas e as fechadas. E olha o poder, aciona aqui, você aí no seu estabelecimento, todo dia brigando com a sua porta, a comodidade, a segurança, a rapidez que você vai ter direto da fábrica. E esse mês tem promoção, né? Sim, a gente, pra você que vai fazer o pagamento à vista, você vai ter 10% de desconto. Mas aí você fala, não, quero parcelar. Vai parcelar em até quantas vezes? 12 vezes. Faça agora o orçamento, tudo é muito rápido, é direto com a fábrica, o orçamento. E quem tem uma porta antiga, aquela velhinha que tá no comércio, você faz a substituição? Estamos agora pra Black November, estamos tirando sem custo algum. Pronto, coloca a nova e não pague pra tirar a sua antiga. Entre em contato. 11-930-9826-06. Capo perfil.